O que é que vocês ganham com isto? Distribuindo moqueque na porta dos outros Como se fosse café da manhã Vocês têm coração de carne? Ou coração de pedra? Dupla rija de gelatino? É pra já! Meteu moqueque na porta Da vizinha, mas lhe deu male Meteu moqueque na porta Da vizinha, mas lhe deu male Olhou só a filha dela É que apanhou o próprio moqueque A filha dela É que apanhou o próprio moqueque Deus escreve direito Em linhas tortas, isso é verdade Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei pra falar de moqueque A febre que mexe com o nosso país Pode-se até me atirar praga Tenho defesa da teia e petriz Porque é fatiga a tua vizinha Essa vizinha é segunda família Agora vejo o que aconteceu Tentaste nos meter mina na própria mina Tua filha pisou Podes crer que feitiço aspirou Faço o rimo em forma de escala Não precisas me bater bala Você sabe, sou dono da bola De segunda a sexta bruxa Aonde me tinha que chegar Estende a mão, pensa perdão Para alcançar uma salvação Glória a Deus, pai, nas alturas Bruxa nunca foi má cultura Latino você me cansa Isso eu xingui da empresa na casa Latino você me cansa Isso eu xingui da empresa na casa Meteu moqueque na porta Da vizinha, mas lhe deu male Meteu moqueque na porta Da vizinha, mas lhe deu male Olhou só A filha dela É que apanhou o próprio moqueque A filha dela É que apanhou o próprio moqueque Deus escreve direito Em linhas tortas Isso é verdade Deus escreve direito Em linhas tortas Isso é verdade Foi na madrugada da sexta-feira A vizinha levantou poeira Foi na casa da outra E acionou uma mina Aquilo que dizem é moqueque Como a maldade não compensa Quem apanhou foi a filha dela Carrega um ódio na sacola Finge que são boa gente Mas no fundo são grandes serpentes Ai, esses mafeitores Que só querem nos deixadores Pensam que a vida é prejudicar Mas hoje dou uma dica Se sabes que és dessa praia Eu só te digo que saia Porque senão será muito tarde Deixa de fazer maldade E busca amizade da bondade Se pensas que o inferno é no céu Estás mal enganado Quem fatiga também fatigado E aqui na terra onde pagamos O sofrimento nos devora Mas é possível ultrapassar este sofrimento E o que é? Deus escreve direito em linhas tortas, isso é verdade Deus escreve direito em linhas tortas, isso é verdade Edu Flarrija, Xinguila Squad, empresa de rimas E o sacerdote de bujão, o licenciado em coro Essa vai pra todos aqueles, que gostam de brincar com minas tradicionais Cuidado meus manos, vamos lá parar com isto meus Afinal de contas, o mal feito aqui na terra Paga-se mesmo aqui na terra, na paz do Senhor Até quando? Tanto ódio Mamãe, deixa eu estar Música Música Tchau, tchau